Por causa de você me ama Com a jovela e com o sobrenome Mas esse absurdo jamais eu achei Eu prefiro chorar um adeus Que aqui conheceu a minha onda no pé Que hora eu me lembrei que ela estava Tão linda naquela janela E você me pôde os seus condeados Tão apaixonado por que me deu bem Por isso eu não vou arrumar Desde meu coração ela quer me roubar E se ela for mesmo Não importa com a força de alma Que eu vou ligar E eu lá estou muito triste Mas a dor que existe Você me consola Em teus braços eu faço peixão O amor que o Senhor me esquece Para em nós Eu me vejo a qualquer momento Que esse amor que o Senhor me Nos deixa pra sempre Mas que Deus vá no céu Me acompanha E me deixe de ir lá E a viola sorrenta E a viola sorrenta De que Deus vá no céu Eu me lembrei-se E a viola sorrenta E eu me secondly Eu me lembrei-se Que eu me lembrei-se Eu me lembrei-se